Oi, Haylux aqui, quem mais poderia ser? E uou, que dia mais chato cara, meu Deus. Fim de semana, o diazinho tá nublado, não tá chovendo, infelizmente, porque se tivesse chovendo meu dia estaria mais feliz. Mas não, o dia hoje só tá meio morto mesmo. Querem uma prova de que o dia tá morto? Olha o pudim cara. Olha isso véi. Pudim hoje não é domingo não cara. Você dormia a tarde toda assim? Ah, eu esqueci, o pudim dorme a tarde toda, todos os dias. Mas enfim, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como comer sorvete de rico, sendo pobre. É. Vamos precisar aqui de um bolo, esses bolinhos de padaria mesmo, tá ligado? Esses bolinhos cara, tu encontra de 8 reais até uns 15 reais por aí, em qualquer lugar que vocês forem. Provavelmente vocês já comeram um bolo desse em algum lugar, eu tenho certeza. Então a gente vai precisar de um bolinho e a gente vai precisar de um sorvete também. A minha geladeira tá cheia de sorvete porque o meu primo ele arrancou o dente e é a única coisa que ele pode comer, sabe? O meu sorvete é só esse daqui mesmo. Comprei esse sorvetinho aqui daqui bom que foi 20 reais. Porém vocês podem usar o mais baratinho, tá cara? Tem um sorvete muito bom que eu compro que eu pago 10 reais, mano. Mas eu comprei esse daqui porque esse daqui era o que tava mais perto de casa no dia. Aí a gente vai pegar aqui ó, um pratinho. Um pratinho. Eu acho que vocês devem ter um prato em casa. Aí a gente vai abrir o bolinho. Se liga, cara. Vai ficar muito bom isso aqui, mano. Confia. Agora a gente vai precisar de uma faquinha, bro. Pra poder cortar o bolo, né mano? Pra poder cortar o bolo com a mão. Não dá pra cortar com a mão. Porque se você cortar com a mão, você vai esfarelar ele tudo. Cara, um pedacinho assim eu acho que tá filé, hein? Ó. Posiciona ele bem no meio do pratinho assim, ó. Pra ficar bem chique. Bem chicão. Agora a gente vai precisar fazer uma bola de sorvete, cara. Só que tem um problema. Eu não tenho aqueles negocinho de fazer bola de sorvete. Então eu vou usar isso daqui. Eu não sei se isso daqui vai funcionar. Isso aqui é de pegar feijão, cara. Caraca, eu acho que vou pegar sorvete demais com isso, mano. Sei não, viu? Vamos ver, né cara. Ó, se liga. Eu peguei bastante sorvete com isso daqui. Agora eu vou prensar ele aqui, mano. Pra ver se ele fica pelo menos com a formazinha redonda, saca? Talvez dê certo. Não sei. É, cara. Eu acho que não deu muito certo, não. Mas... Eu acho que ficou da hora. Cadê? Aí, ó. É isso. É isso. Eu pago 30 reais pra poder comer um negócio desse aqui em um restaurante, cara. Vocês têm noção disso? Amor? Amor? Vem cá, vem cá. Eu vou precisar que você pegue uma colher e experimente isso aqui. Olha a cara dela, de quem não queria estar acordada nesse exato momento. Cara, tá dormindo. O dia hoje tá chato, não tá? Vai melhorar. Mas vai melhorar agora. Por quê? Só come. É bolo? É bolo e sorvete. Pega o bolo e pega o sorvete. Juntinho e mistura os dois e come. Não reparem um lixo ali atrás, não, tá, gente? Eu esqueci de jogar fora. Você comeu tudo? Claro que não, velho. Eu só fiz a versão pobre de uma receita de rico. Ficou gostoso. Ficou bom? Muito bom, né? Agora pare de comer tudo, é mesmo? É isso, gente, ó. Bolinho com sorvete. Aí você pega aqui, ó. Direitinho aqui, ó. Se você tiver uma coberturinha em casa, fica melhor ainda. Mano, isso fica muito bom, cara. Eu não tenho um negocinho de sorvete. Eu fiz a bola com a concha de feijão. Meu Deus. É isso, cara. Fica a dica. Sobremesa super barata aí pra vocês fazerem. Eu acho que vocês conseguem fazer um negócio desse daqui gastando 10 reais. E pra você comer um negócio desse tipo aqui num restaurante, cara, tu paga uns 30 pau, mano. Vocês têm noção disso? Se alguém fizer isso aí em casa, me fala. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, cara. Nada demais, mano. Bolo e sorvete. Tá o famoso, como que fala? Petit gâteau. Um videozinho um pouquinho rápido. Mas eu tinha que trazer esse conhecimento aqui pra vocês, mano. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.